Oração da prosperidade financeira. Ó Deus criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor de minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza, para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. E que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte, para que tudo o que eu tocar venha prosperar, e até o que era para dar errado passa a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata, Então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer um abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque Tu és meu Deus, que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante, o dinheiro virá em todas as direções, em avalanches de abundâncias. A partir de agora, o meu destino está selado, porque eu sou filho de Deus, que criou todas as riquezas do mundo, e vou me tornar muito rico. Então me torne um novo ganhador de todos os prêmios do universo, que tenho merecimento pelo Teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida. E é o que eu te peço, determino, que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo. Amém.